Aqui está a quantidade de pata de elefante que nós temos aqui Essa aqui é uma pequena parte do que eu estou mostrando para vocês Que está aqui na minha casa, que logo logo eu estou montando a loja Então tem bastante, um pouco de planta aqui em cada espaço Tem bastante planta aqui E nós estamos mostrando para vocês a quantidade de planta que nós temos aqui também Tá bom pessoal? Então aqui nós temos a leque japonês, o leque da China Nós temos aqui a planta Jade Nós temos aqui a pândola do Tiles Nós temos aqui a pata de elefante Nós temos aqui a crúzula, também tem a crúzula também Nós temos também o cerco, está aqui tudo enxergada É planta cronada com realizador em pó ou aço putírico Tem aqui bastante também Né pessoal? Temos aqui essa outra também, muda de elefante Que estava aqui também, é uma muda pequena Que eu também tenho que tirar foto, mas está para o meu colega também Então está aí pessoal, um forte abraço, fica com Deus Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo para vocês Tchau! Tchau!